Olá, uma ótima tarde para você. A presidenta Dilma Rousseff participa logo mais em Santarém, no Pará, da cerimônia de entrega de residências do programa Minha Casa Minha Vida. Essas entregas serão simultâneas em outras quatro cidades. A repórter Paola De Worte está em Santarém aguardando a chegada da presidenta e tem mais informações. Paola, boa tarde. Boa tarde, Jaime. Olha, a entrega de casas do Minha Casa Minha Vida vai beneficiar mais de 26 mil pessoas. As casas que serão entregues durante o dia de hoje serão destinadas a 6.597 famílias com renda de até R$ 1.600. Aqui em Santarém do Pará, onde a gente está agora, é o lugar que vai receber o maior número de casas. São 3.081 casas só aqui, como essa que está aqui atrás, de 42 metros quadrados, avaliada em R$ 52 mil. Cada uma dessas casas tem dois quartos, uma sala, um banheiro e uma cozinha. Todas elas têm acesso à rede de água, esgoto e à rede elétrica e ficam localizadas em ruas pavimentadas. Jaime, até agora o Minha Casa Minha Vida já beneficiou mais de 10 milhões e 600 mil pessoas com a entrega de mais de 2 milhões e 600 mil casas em todo o país. Jaime? Paola, muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. Bom, como o Paola falou, mais de 26 mil pessoas no total vão ser beneficiadas com as entregas das residências do Minha Casa Minha Vida hoje. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão ao vivo da cerimônia de entrega das residências do Minha Casa Minha Vida pela presidenta Dilma Rousseff em Santarém, no Pará. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau, tchau.